Americano? É, mas é uma fábrica daquele rádio ali, ó Não, Decolux, Flop, Decolux Combix? Combix? Combix, eu tô falando, eu fiz dois rádios ali, nunca tinha visto pra lá Tá fabricando até a feita isolante, né, garoto? Ele não é? Olha aí, olha o sorriso aí Mas quem vê, moçado? É diferente, nunca tinha visto esse aqui não, hein? Ah, é muito boa, hein? Combix Não, essa aí é... Decolux Combix é marca do rádio, cara Ele falou que era da feita É! É o de que eu que estou correndo Ninguém vai lembrar de ter aqui a porta mesmo Carta aí Você vai te vir lá nesse negócio ali de cenário? Não Isso aqui é clara ali? Tem lá naquela pontinha que tocou Tem essa... combinada aqui, hein? Tá bom? Isso aí é uma meia onda que apareceu Oi? Oi? Oi 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 Oi, muito ótimo Oi, meu bem Pra você colocar essa distância lá, você tem que abaixar essa... Nessa... E aí, eu tô gravando... Não, rapaz, eu tô gravando lá Não, rapaz, eu tô gravando lá Não dá um sorriso aqui, não tem que ter que ir pra mim Ó, alguém que você vai lá pra aventar, ó Vou botar isso aqui lá assim... Aqui é o carro Aqui é o carro O suporte da... Da direcional lá Tá uns 10 centímetros acima da cabeça do rotor Entendeu? Foga os parafus, deixa ele colar na cabeça do rotor Vai sobrar mais... Mais ponta lá em cima Tchau 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 Tchau